Falei pessoal, beleza? Aqui é o Leonardo, estou aqui com mais um vídeo, bem dessa vez estou aqui galera, com o Katatau de novo, até porque o canal é nosso, então é óbvio que ele estaria aqui, o Katatau acho que não vai ser o que eu falei, cara. O livro de histórias, a areia, tiro na areia, sonho de demônio, tomei DC, galera. Voltei Katatau, vem vai, vamos na primeira porta, só bora cara. Oh, Grandpa Old Brook, ah mano, vai ser o Babadook. Deixe-me ver sobre o que é, e ele lê. Mas o que? Apareceu um fantasma no meu guarda roupa. Bom, não entendi o final. Oh meu Deus. Exatamente. Pra onde ele foi? Quer dizer, pra onde ela foi? Ele matou. Acabou. Esse é o game. Esse é o game. Totatau. Meu Deus. O que é a Mundo? Totatau. Onde. Pra onde ela foi? Aqui. Bora. Como é que é isso? O que é que é isso? O que é que foi isso? Entrou na segunda porta. Vou tentar contar essas histórias muito rapidamente. Entre, Matt! Não me afunda! Eu apenas estou relaxando... O cara é um mito, cara. Eu apenas estou relaxando em um dia na praia da Alice. Ah! Ah! O Matt tá entrando na piscina. Piscina não, né? Sei lá. O mar. Matou o cara. Matou o cara. Matou o cara. Oh my god! Onde que ela tá? Eu achei que você ia fazer parte do bagulho agora. Matou o cara, mas só sobrou o Matt. Água! Olha os fantasmas dos cara. Tiozão, protegeram o Matt. Mas o que? Tá bom. Viu galera? Se... Se você estiver nadando... Se você chamar o Matt pra nadar e você tá deitado na praia junto com o Matt. E você e o seu amigo morrer. Vocês tem que proteger o Matt, tá galera? De só... Tá bom. Tadal, cadê você cara? Ah, mano. Entra na terceira porta mano. Sonho do demônio. Vamo lá. O lado. Meu Deus, mano. Aqui ó Que força Meu deus mano Aí ele apareceu aqui ó Pelo outro lado mano Você ta trolando cara Aqui ó Aqui ó sonho de demônio Só entra Mas o que é isso no meu nariz? Não Que barulho foi esse? Mais o que? Mãe? Pai? Irmão? Hum Bem vinda a minha câmara de tortura Oh Isso foi apenas um pesadelo Mas você é? É isso que o cara ta segurando Enfim Isso aqui foi meio bosta Achei mais da hora do match Deu uma lição de moral Cara você viu que tem uma porta secreta Vou tentar entrar não Ah Ah Tô quase entrando cara Só entra cara Me empurra me empurra Tá Desista Vamos Vai achando que sonho de demônio seria o mais top Eu não sei Continuei reto Quanto Quanto mais Quanto mais história tem? É O espelho É o espelho Lucifer's Antic Shop É o shop É o shop Oh você realmente gostou deste espelho? Não entendi Não entendi o final Não entendi o final Vamos olhar o espelho aqui Bem bonito mesmo Conversar com si mesmo Qual A necessidade Sei lá Não entendi Ah ela ta falando isso Mas o que? O espelho se moveu sozinho Oh My God Mas o que está acontecendo no espelho? Não entendi Ah Screens Ih a mina ficou careca dessa Pô Catatau Você está pisando em um cadáver mano Cena de crime cara Você sai Miami Vai vai Vestiga Vestiga Vai vamos pro próximo Esse daqui eu não consegui entender muitas das coisas que estavam escritas não Mas pelo visto Ela comprou um espelho porque achou ele bonito E o espelho Era um espelho amassuado e tinha um demônio dentro Agora vamos pra ultima O espelho Hã? Ah ta troll Troll entra E a troll mesmo Morrendo Bom galera Esse foi o vídeo Vamos terminar De frente com a porta aqui ó É Espero que tenham gostado aí das histórias Das traduções não tão boas E Bom Deem gostei Favorito Se inscreva caso não seja inscrito E tipo É nóis Acho que o canal vai existir Tamo junto gente Vejo na bomba Vejo na bomba Vejo na bomba Ovude Mas Vejo na bomba